Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Assim como nós havíamos conversado no áudio anterior, o desejo de Deus para a nossa vida é de que nós sejamos seus discípulos, discípulos de Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Mas como isso pode acontecer se Jesus não está mais entre nós? Essa é a razão porque Jesus disse aos discípulos, ide e fazei discípulos. Nós só podemos encontrar a imagem e semelhança de Jesus no convívio uns com os outros. Nessa perspectiva, eu queria compartilhar com você hoje dois pequenos textos da palavra de Deus que nos ajudam a entender o processo do discipulado. O primeiro deles está em Romanos capítulo 8, versículo 29, um texto-chave para a gente entender o desejo de Deus de que nós sejamos discípulos de Jesus. O texto diz, O desejo de Deus, nos conhecendo, sabendo quem nós seríamos, foi nos projetar para que um dia nós nos tornássemos semelhantes à imagem de seu filho Jesus. Aquele que Paulo está dizendo aqui é o primeiro dentre muitos irmãos. Todos nós que entramos na família de Deus por meio da experiência da conversão, por meio da experiência do batismo e do enchimento no Espírito Santo, passamos a ser chamados filhos de Deus, que nós somos membros da família de Deus e que temos agora em Jesus o nosso primogênito, o filho mais velho, o nosso referencial de como nós devemos ser. O texto de Provérbios capítulo 27, versículo 17, nos explica com sabedoria como é o processo de alguém se tornar aquilo que ainda não é, como é o processo de alguém ser aperfeiçoado no reino de Deus. O texto diz, Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. E então nós entendemos o processo por meio do qual nós somos conduzidos, somos levados a ser parecidos com Jesus. Esse processo só é possível quando nós submetemos a nossa vida, a vida dos nossos irmãos. Aquilo que faz uma pessoa melhor não é ela mesma, por meio de mera e simples reflexão, porque se assim fosse, os homens conseguiriam melhorar sem a necessidade de passar por uma experiência de mudança ou de transformação. No entanto, é preciso ter uma experiência com Jesus, contato com Jesus, entender Jesus como seu Senhor e Salvador, decidir seguir a Jesus e ser transformado por uma experiência sobrenatural. A partir disso, todos nós precisamos da ajuda uns dos outros. O que faz com que um amigo seja melhorado, aperfeiçoado? É o toque de um outro amigo, de um irmão em Cristo, de alguém que também foi aperfeiçoado, de alguém que recebeu de Jesus instrumentos para tocar na vida do seu irmão. Dessa maneira, eu queria mais uma vez desafiar você a experiência do discipulado, a experiência de permitir que uma pessoa transformada por Jesus toque a sua vida e ensine você, ajude você a ser você também transformado por Jesus. Afinal de contas, somos uma só família de muitos irmãos, todos filhos do mesmo Pai, e que tem como referência Jesus, o irmão mais velho. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.